Meu nome é Iana Glazer, sou nutricionista esportiva, treino triatlon há mais de 20 anos, já participei de 7 Ironmans, inclusive o Mundial Nova I e 21 meio-Irons. Então o meu foco é atleta que busca performance, principalmente em competições e provas de endurance, ciclistas e triatletas. A nutrição esportiva é importante tanto para o atleta que quer performance em competição, quanto para o atleta que está iniciando no esporte. Então dentro do período de base de treinamento, para acertar percentual de gordura, para acertar a base da alimentação, até o dia específico da prova. Se você é atleta ou praticante de atividade física e tem alguma meta, algum objetivo, alguma prova que você quer fazer, vem para a Care Club que a gente ajuda a alinhar o melhor plano alimentar para você. Obrigado. Obrigado.